Temos muito bate-bola, bonitão, hein? O bate-bola é bem rodado, de bota. As fotos tiradas dos presentes ficam sempre todo ano aqui. Horácio, bem dez. Muito bonitinho, bem dez. Gato malvado. Cursinhos carinhosos. Samurai. Morte. Secretas. Revelação de Campo Grande. Veio ao quartel a prestigiar. Horácio, muito tradicional mesmo, com feroz. Emília. Peninha. A morte de novo. Paraó. Quartel General Jumate Burral. Rua Carumete, 703 de Lojá. Realengo. Telefone 3338-9388.